Então o Jangara é de 64, né? Foi fundado em Mojiguassu, cidade do interior de São Paulo Fica ali próximo a Campinas Próximo do Velocitá, pessoal, o que é? Próximo do Velocitá, a gente vai chegar nessa intersecção aí com o Velocitá, né? Que mudou muito aí também a nossa história E o Jangara não foi fundado pelo meu pai, né? Algumas pessoas têm dúvidas, né? Se foi meu pai que fundou ou não, meu pai não fundou o Jangara, né? Meu pai, ele entrou no Jangara nos anos 80 Mais ou menos ali em 88 Caramba, achei que seu pai tinha fundado Não Antes do meu pai, meu pai é um cara de uma origem muito humilde, né? Muito simples, meu pai sempre foi muito trabalhador Então meu pai, com 14 anos, começou a trabalhar E aí ele começou a trabalhar no mercadinho da cidade Um mercadinho bem simples, assim, na cidade E foi evoluindo, crescendo no mercadinho, virou gerente Desse mercadinho, a gerência do mercadinho Ele foi para uma gerência de um posto de gasolina E meu pai sempre foi um cara que, cara Ele pagava as contas, né? E dava o ensino para mim e para os meus irmãos Mas ele não gastava nenhum real Ele sempre foi muito seguro, controlado Ele poupava, ele sempre guardava E aí lá nos anos... Lá para o 88, 89, ali para o próximo dos anos 90 Meu pai teve uma oportunidade Meu pai já fazia uns bicos num restaurante Que era o restaurante de Jangara Que o meu tio era dono Eu tinha um tio que era dono E ele teve a oportunidade de comprar a parte do meu tio Meu tio, ele tinha... Não estava legal a situação financeira dele Ele queria sair também, queria fazer outras coisas E ele ofertou para o meu pai E meu pai naquele momento ele tinha condições para comprar Porque ele sempre guardou o dinheiro Então ele comprou ali em 88, 90 E virou sócio do restaurante Então ele começou nos anos 90 aí com mais dois sócios E praticamente foi quando eu nasci Eu nasci em 88, então... Eu já nasci dentro do restaurante Então eu frequento o restaurante assim desde criança, desde bebê Meu pai sempre me levava, minha mãe me levava muito aos fins de semana E eu convivia já com aquele ambiente de restaurante desde moleque E meu pai quando ele comprou o restaurante, o que eles fizeram? Eles organizaram a parte de finanças Mas a parte de cardápio e ambiente Eles não mudaram muita coisa Então o restaurante era de 64, meu pai entrou ali em 88, 89 E já tinha uns 20 anos o restaurante, 20 e poucos anos E ele melhorou a gestão e continuou trabalhando com o mesmo ambiente Com o mesmo cardápio E isso foi, ao longo dos anos, ele continuou do mesmo jeito Ele mudou o nome, o pessoal costuma pegar o restaurante e mudar nome Nova direção É, eu acho que nova direção até eles fizeram assim, né? Mas o nome continuou o mesmo e era uma unidade apenas Era uma unidade em Mojiguassu O nome continuou o mesmo E ele organizou a parte financeira Então era um negócio que ali tinha um resultado Não era um resultado assim, expressivo, né? Algo absurdo, mas tinha um resultado Pagava o sustento da minha família, né? Então a gente nunca teve muito luxo Mas sempre teve um ensino legal E meu pai, ele sempre teve condições ali de arcar e focar nos ensinos Ele queria que a gente estudasse Então ele abriu mão de muita coisa assim, né? Meu pai é um grande exemplo pra gente Porque desde sempre ele abriu mão das coisas dele Pra poder dar pra gente ali uma condição melhor E cara, é muito engraçado que eu lembro do meu pai assim nessa época, né? Porque eu, moleque, meu pai ficava 24 horas no restaurante, né? Ele trabalhava todo dia Eu até esses dias eu tava conversando com ele, né? Eu falei, pai, quanto tempo você ficou sem férias, né? Porque as minhas lembranças do meu pai é sempre ele voltando do trabalho e no trabalho Era uma coisa assim A rotina dele era trabalhar todos os dias E ele falou pra mim, ó, acho que com uns 20 anos eu fiquei sem férias Eu falei, caramba, cara, olha pra você ver, né? Às vezes a gente reclama de trabalhar, né? Meu pai, ele ficou 20 anos sem ter nenhuma férias Ralando ali, né? E restaurante, vocês sabem, né, cara? É fim de semana, é feriado Domingo Não tem, né? Não tem muita vida pra quem tá envolvido com restaurante E eu com 14, 15 anos, cara Eu tive a oportunidade de começar a fazer uns bicos pro meu pai Como eu queria já ser independente, né? Eu queria ter o meu dinheirinho ali Poder comprar alguma coisinha ou outra No fim de semana eu falava, pai, cara, eu quero fazer um bico aqui, né? E aí meu pai, ele falou, o que que tinha pra eu fazer, né, cara? Era lavar louça Lavar louça, ajudar a ser veneza Não só eu, como meus irmãos, né? Eu tenho um irmão e um irmão Eles são mais velhos que eu Mas eles também faziam esse trabalho, né? Então todo fim de semana eu trabalhava eu, minha irmã Meu irmão fazendo bico pro meu pai Lavando louça, ficando no bar Tirando suco de laranja Tendendo mesa Então a gente fazia o trabalho ali Operacional no fim de semana E isso começou a abrir muito a nossa mente em relação ao negócio em si, né? Porque a gente começou a frequentar mais ali ativamente o restaurante E começamos a perceber que, assim, cara, o restaurante tinha muito potencial Tinha muita coisa ainda pra melhorar Porque ele veio lá de 64 Meu pai entrou ali em 88 Não mudou muita coisa Mudou a parte de finanças, né? Organizou Então era um restaurante que eles tinham resultado Então não tinha risco de quebrar nem nada Mas não foi, né, progredindo Conforme o mercado foi mudando Não foi, né, acompanhando as mudanças do mercado Então era um restaurante que nos anos 60, 70, 80 Era muito tradicional Tinha muito movimento E ano após ano ele ia caindo Porque os nossos clientes eram, assim, clientes antigos A gente não conseguia trazer muitos clientes novos E essa situação era uma coisa, assim, que Como o meu pai veio de uma origem muito simples Ele veio muito de baixo Quando ele atingiu ali a estabilidade Ele não tinha mais muita ambição Então, tanto ele quanto os sócios Tava bom pra eles, né? Então eles tinham uma questão que era assim Ah, vamos continuar assim Tá funcionando E a gente vai vendo no que dá E a gente começou a trabalhar de fim de semana E a ver que, meu Tinha muita coisa que dava pra melhorar, né? E a gente começou a falar com meu pai, né? Pai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Só que, assim, meu pai Ele não queria naquele momento fazer muitas mudanças E ele também tinha questão da sociedade Então, assim, não só meu pai também não queria Como os sócios também não queriam mudar muita coisa Pra eles estavam bons Então ia ser muito difícil a gente convencer A acontecer alguma mudança Então a gente sabia que dava pra fazer melhor Tentamos ali algumas coisas Mas não tinha muita liberdade Porque meu pai tinha sócio Sócio do meu pai tinha cinco filhos Então você imagina A gente já era em três mais cinco do sócio Nossa Senhora E vocês ainda eram os mais novos Em três a gente já briga demais Imagina em cinco, oito Porque não é nem família ainda É, não é nem família Então, assim, meus irmãos, como eram mais velhos, Maico Eles não tiveram oportunidade Então quando eles fizeram 18 anos Estavam no colegial ali Terceiro colegial pra decidir o que fazer Não tinha esse espaço no restaurante Meu pai ainda tinha sócio Então eles foram viver a vida dele Meu irmão mais velho foi fazer faculdade Depois minha irmã também foi fazer E lá em 2007, mais ou menos, cara Eu com 18 ali, 18 anos Pra fazer 19 Também decidindo o que eu ia fazer da vida Meu pai teve a oportunidade de ficar sozinho Teve a oportunidade de comprar a parte do sócio dele Então quando meu pai falou Vou ter a oportunidade de comprar a parte do sócio Em 2007, mais ou menos Eu falei, meu, vou fazer uma faculdade Ou agora que vai ser só do meu pai Eu vou ter a oportunidade de tentar Entrar e começar a mudar Começar a melhorar as coisas Todas aquelas ideias que ninguém escutou antes Poderia usar agora Tudo aquilo que a gente tinha vivido E visto ali no dia a dia A gente falou Eu falei assim, opa Cara, é uma oportunidade boa Vou estudar 4, 5 anos Pra trabalhar pra alguém Pra começar minha carreira Ou eu vou abraçar agora Que meu pai vai ter a oportunidade De ficar sozinho E vou tentar fazer as mudanças aqui Que era um lugar que tinha muito potencial Nossa gastronomia era muito boa A comida sempre foi muito boa E, claro, tinha ajustes Então eu falei, meu Eu vou entrar e vou começar a mudar o negócio E vou tentar melhorar E isso vai trazer resultado E a gente vai crescer Então naquele momento Eu tomei uma decisão muito importante na minha vida Que foi, cara Eu vou trabalhar no restaurante E eu vou dar meu máximo todo dia Pra fazer as mudanças necessárias E eu vou fazer as mudanças E eu vou fazer as mudanças